Música Oi, eu sou a Gisele Souza e essa é mais uma videoreceita do www.eceitradinho.com Quem nunca foi convidado para uma festa tipo americana e não sabia o que levar? Essa receita é ótima para essas horas, um delicioso e simples enroladinho de salsicha. Vamos aos ingredientes? Uma xícara e meia de chá de água morna, meia xícara de chá de óleo, duas colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, duas colheres de sopa de orégano, 30 gramas de fermento biológico fresco, 25 salsichas cortadas ao meio e um ovo para pincelar. O primeiro passo é misturar o açúcar, o fermento biológico, dar uma quebrada nele. Eu vou fazer isso até ele virar uma pastinha, tá? Quando ele começar a ficar assim, pastoso, eu vou misturar o óleo e agora o sal. Agora eu vou derramar essa mistura na farinha e adicionar a água morna. Vou adicionando aos poucos e mexendo. Agora é a hora de colocar a mão na massa. Já vou adicionar aqui o orégano. Agora é só mexer até desbrudar da mão. Agora eu vou tirar ela daqui só para dar uma incorporada melhor na farinha. Vou jogar um pouquinho de farinha na mesa. E a nossa massa está pronta. Agora é só separar pequenas bolinhas. Faça pequenas bolinhas e vá deixando na mesa. Assim, a hora que você acabar, é só começar pegando o da primeira. Só que cuidado para não fazer bolinhas muito grandes, porque essa massa ainda vai dar uma boa crescida. Para rechear, pegue as bolinhas e abra ela na palma da mão. Você também pode fazer isso com a ajuda de um rolo, se desejar. Você pode fazer só a massa, mais a salsicha. E é importante a salsicha, ela não está úmida. Então dá uma secadinha nela antes. E é só fechar. A segunda opção, é só abrir a massa com as mãos. Colocar um pouquinho de ketchup. Bem pouquinho mesmo. E enrolar a salsicha. É só dispor em uma assadeira. E pincelar com um ovo, para deixar tudo bem douradinho. Agora é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. E aproveitar. E aí, gostou da receita de hoje? Então passa lá no blog, pegar a receita completa e dicas super importantes. Você também pode mandar a sua receita e suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, adicionar aos favoritos e dar um joinha. Até a próxima! Até a próxima! E aí 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 E aí